Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Acordando agora, gente. Olha como eu acordo, minha cinderela. Sem make, sem nada. Ai, primeiro, vou mostrar aqui pra vocês a minha intimidade. E aqui a gente dorme com a cigana, todo mundo junto, tá? Porque tá muito quente e o único lugar que tem o ar-condicionado é aqui no quarto. Então, a gente se embola aqui pra dormir. Então, tá muito quente, gente. Vocês não têm noção, a região de Ratai é aqui na Turquia. E hoje já é essa rotina que eu levanto agora, vou fazer meu café da manhã e bora pro trabalho. E eu vou deixar depois o próximo vídeo, eu vou deixar mostrando a minha chegada pro trabalho. Eu não fiz indo, mas eu fiz a chegada. Olha o povo dormindo, olha a galera dormindo aqui. E nós temos esse gatinho, tá? Que quer fazer parte aqui. Tá faltando outro aqui no vejo. Depois temos o nosso tio Joco. O nosso tio Joco. O nosso Locum. O nosso Fastuck. Aqui. É, gato, é que só tá faltando passarinho, gato, cachorro, tudo aqui. Então, olha que delícia. Gente, não tem coisa mais gostosa. É muito gostoso ter isso, sabe? É, sabe? É aconchegante. É muito amor. É muito gostoso ter a família tudo juntinho, apertadinho, assim, né? E aí, agora eu levanto e vou tomar meu café, preparar o café e bora pro Lelê. Então, essa é a nossa intimidade. E o gatinho aqui que não deixa, né? Ele quer dormir. Gente, se eu fechar a porta, ele começa a arranhar a porta pra vir deitar comigo. Ele quer deitar. Ainda fica fazendo uma maçã, vai fazer pãozinho, olha lá. Tá fazendo pãozinho. Vou fazer pãozinho no meu cabelo, gente. Olha lá, que belezinha. O outro mais velho, né? Que é o Ab da família, o Leléco. Ele já não. Ele é bem seco. Esse aqui é carinhoso, sabe? Esse é carinhoso. Vocês viram o vídeo que eu fiz, né? Nossa, agora eu já fiquei feia, né? O cabelo. E eu acordo cedo, gente. O exame, que é o horário da oração. É cinco e meia. E é cinco e meia, meu zoinho já faz isso. Tum, cocuru. Acordo com as galinhas. Cá, 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 cá. E assim, e aqui tá muito quente, gente. Aí, aí ele te liga. E o ar não tem. Aí, eles querem dormir aqui, ó. Dormir aqui. Aqui, aí dorme todo mundo aqui. Aí, o outro, o meu em teatro também. Quando vem também. Dorme todo mundo junto. E aí, fica longe, né? A gente fica com saudade. Aí, vamos dormir todo mundo junto. É assim. Aí, eu deixo esse pequeno vídeo aí pra vocês, mostrando minha intimidade. E bora pro Lelê. Agora, gente, pensa no gatinho. Porque o peido roirinho, o peido roirinho é esse aqui. Ele solta pão, gente. Esse gato demais. É, já levei no veterinário. Ninguém sabe explicar o porquê que ele faz isso. O outro, não. Esse aqui, ele tá feliz e ele solta pão. Ele tá triste. Ele tá triste, solta pão. Não sei o que que tem. O que que ele tem? Se ele tem problema no intestino. Olha lá, você vê? Folgado. Gente, foca, 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 foca. Bom dia. Olha, o ar tá ligado. Ele tá dormindo de coberta. Gente, então eu deixo o meu bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra quem vai assistir. Se inscreva no canal. Acesse o sininho pra chegar as notificações. Compartilha, gente. Compartilha o vídeo. Ajuda muito, tá? Compartilhar o vídeo. E outra coisa. Aqui no canal meu, eu não fico falando só da Turquia, né? Eu falo da minha vida, mostro as minhas experiências e tudo mais. Tô falando baixinho pra não acordar a galera. Porque já toda uma hora eu vou levar um puxão de orelha. E é isso aí. Que eu deixo com vocês. Inshallah, mashallah pros próximos vídeos. E um beijo.